Música Iniciamos agora a mesa de número 1, a agenda para o desenvolvimento, perspectivas na área autoral. Agora, durante muito tempo, os países desenvolvidos difundiram a ideia de que um alto nível de proteção à propriedade intelectual resultaria em mais investimentos, em inovação e maiores estímulos à criação intelectual, tanto no direito autoral quanto na propriedade industrial. Porém, para os países em desenvolvimento, os fatos não confirmaram. Esse conceito poderá? Poderá a agenda para o desenvolvimento representar um outro entendimento da propriedade intelectual que realmente favoreça os países mais pobres? Para participar dessa discussão, convidamos para fazer parte da mesa o mediador, Sr. Samuel Barichello, assessor do Ministério da Cultura. E para participar da mesa, convidamos o Sr. Alejandro Roca Campagná, o Sr. Jorgen Blomqvist, e o Sr. Daniel Roberto Pinto. Com a palavra, o Sr. Marcos, o Sr. Samuel Barichello, assessor do Ministério da Cultura, que será o mediador desta mesa. Obrigado. Como vocês perceberam, o Marcos Souza está participando da coletiva. Ele é seu mediador desta mesa, mas a coletiva, como não se encerrou, eu vou assumir as suas tarefas aqui na mediação. Bom, primeiro uma satisfação poder contar com palestrantes desse nível, nesta mesa. O tema da agenda do desenvolvimento é o tema do maior interesse do Brasil. Quando ele foi lançado, foi uma proposta conjunto do Brasil e da Argentina. Então, os palestrantes aqui, com certeza, poderão trazer para todos nós observações importantes sobre como são as perspectivas futuras da agenda para o desenvolvimento dentro do trabalho da ONG e dentro da perspectiva do Sistema Mundial de Propriedade Intelectual. Cada palestrante terá 20 minutos para falar, ok? E, naturalmente, como o evento está sendo transmitido pela internet, nós receberemos perguntas tanto das pessoas aqui presentes quanto da internet. Como não haverá condições, é claro, das pessoas chegarem e fazerem a pergunta especificamente na língua de cada um dos palestrantes, eu vou receber as questões aqui, e se elas vierem em português para o Sr. Blonques ou para o Alejandro, eu tentarei fazer uma leitura de algumas das questões, se houver tempo de responder todas, será feita de todas, se não de algumas, para que elas possam ser traduzidas pelos tradutores e todos saberem o conteúdo das questões que são feitas. Bom, sem mais delongas, eu passo, então, a palavra para o Sr. Blonques. E eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da agenda para o desenvolvimento, e eu vou falar sobre aquelas coisas que têm mais relevância do trabalho que eu estou desempenhando. Sendo o diretor da minha divisão, eu faço parte da Secretaria do Comitê sobre Direitos Autorais e Direitos Conexos. Então, depois, o Sr. Roca Campanha vai falar sobre a agenda para o desenvolvimento em relação ao trabalho da OMPI e a desenvolvimento, outros desenvolvimentos. Mas, primeiro, eu quero dar para vocês um apanhado histórico de como tudo isso começou. É claro, o trabalho de uma organização internacional como a OMPI está sempre mudando. E se nós olharmos para trás, talvez, na década de 90 ou até antes disso, a OMPI era uma organização com base muito jurídica. Eu acho que o microfone estava muito distante. Então, o trabalho da OMPI era para assegurar que a legislação dos países membros estava sempre atualizada, de acordo com os tratados internacionais, a formação internacional sobre direitos de autor. E era mais ou menos isso, limitado a isso. Mas, as mudanças começaram em 1990, quando, e claro, alguns anos antes disso, onde novas estratégias foram desenvolvidas para a OMPI. Essas estratégias se focaram na direitos autorais, não apenas para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento social. E também se concentrando muito mais no papel da propriedade intelectual. Como ela pode ser utilizada, como ela pode, na verdade, ajudar as empresas em países em desenvolvimento, contribuírem ao desenvolvimento de seus países. E isso levou a várias atividades, que visaram, por exemplo, as pequenas e médias empresas. Uma divisão foi estabelecida para assegurar que essas empresas pudessem ser empoderadas para ganhar uma vantagem competitiva, que seria possível em relação a outras empresas sendo mais inovadoras. Então, da mesma forma, uma divisão foi estabelecida para lidar com as indústrias da criatividade, a propriedade intelectual e novas tecnologias, a situação das universidades e instituições de pesquisa e desenvolvimento, e também políticas públicas sobre desenvolvimento, etc. Então, nesses últimos dez anos, houve muito desenvolvimento em termos... O trabalho da ONG é muito mais relevante para os países em desenvolvimento. Entretanto, não seria o suficiente. Então, começando numa reunião de ONGs, uma proposta foi elaborada para a Assembleia Geral da ONG, em 2004, que as organizações devem estabelecer uma agenda para o desenvolvimento, uma outra agenda. Então, a ideia é que a propriedade intelectual não deve ser vista como um fim em si só, mas um instrumento para promover a inovação tecnológica, assim como a transferência e a disseminação da tecnologia. Então, as propostas pediram para uma maior integração do desenvolvimento, a dimensão de desenvolvimento, na formação de políticas públicas em relação à proteção dos direitos autorais, e também um sistema de propriedade intelectual que possa servir todos os setores da sociedade. Então, isso, claro, foi uma agenda muito ambiciosa, e foi implementada, pelo menos o trabalho começou, com um chamado para essas propostas. E receberam 111 propostas. E bastante trabalho durante um ano foi feito, discutindo essas diferentes propostas, combinando as propostas quando fosse possível, e priorizando, e no final foi uma lista de 45 propostas, que foram concordadas e adotadas na Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Então, também há uma vontade política e cooperativa de todas as partes. Posteriormente, nós fomos um passo além. As primeiras propostas, na verdade, foram agrupadas, dependendo dos seus conteúdos, e, além disso, foram separadas. algumas eram para ação imediata e outras eram para ser abordadas posteriormente. Eu não vou passar pela lista inteira de propostas. Eu vou mencionar algumas propostas, principalmente aquelas que têm que ver com as coisas que o senhor Roca Campanha vai falar em sua palestra. Além do mais, essas propostas, que não podem ter uma ação imediata, serão sujeitas a uma discussão contínua na OMP, porque algumas têm implicações orçamentárias, e o senhor Campanha também vai falar, vai abordar sobre este processo na sua palestra. Eu vou mencionar uma das propostas que se relaciona ao desenvolvimento cooperativo, e é o que me pediram. A proposta 13 para implementação imediata diz que a assistência legislativa da OMP deve ser dada a desenvolvimento orientado e com base no desenvolvimento, levando em consideração as necessidades específicas dos países, pelo menos os países em desenvolvimento, assim como níveis diferentes dos países membros, e atividades devem incluir agendas ou cronogramas para finalização. Eu acho que isso, junto com outras propostas, são bastante úteis, e servem como uma base. Eu não digo isso, eu não digo que existe tanta novidade aqui. As coisas já foram desse jeito. Mas eu acho, e pessoalmente eu acho, que o trabalho que nós fizemos até agora, ajudando os países em desenvolvimento, tem sido muito neutro, e baseado na demanda. Talvez seja o nosso erro, ou falta de conhecimento, mas nem sempre foi o caso que os países membros sempre utilizaram os conselhos da OMP, como eles deveriam utilizar os conselhos da OMP. Por exemplo, é verdade que nós elaboramos os documentos, a redação de todos os nossos documentos, mas se os países querem algo diferente, eles podem nos pedir, e nós vamos tentar fazer o melhor possível para redigir os documentos de acordo, que estejam mais alinhados com as necessidades de outros países, outras convenções, para resolver problemas específicos de alguns países. Isso já foi feito por alguns países, mas não por todos. e essa é uma ideia para que todos os países possam formular mais claramente e explicar as suas exigências, as suas demandas. É uma parte muito importante do processo, porque é só através da interação que nós podemos alcançar os resultados desejáveis. Quando nós analisamos as questões que têm a ver com o assunto em pauta, na proposta 15, por exemplo, as atividades devem incluir todos os membros e serem impulsionadas pelos membros, levando em consideração diferentes níveis de desenvolvimento, levar em consideração um equilíbrio entre custos e benefícios e um processo participativo que leva em consideração os interesses de todos os estados membros da OMP e os pontos de vista de outros interessados como ONGs, sempre com neutralidade do secretariado da OMP. Então, nós não queremos impor nada. São pensamentos fundamentais para uma organização como a OMP e é muito importante que agora nós temos isso redigido em texto, no papel. E outras questões de interesse como a relação à lei da concorrência que deve ser levada mais em consideração. Essas normas internacionais que, claro, não são as mesmas para os países industrializados e os países menos desenvolvidos, isso já existe no sistema em relação à Convenção de Berna, mas é uma ferramenta que nunca deve ser esquecida. Algumas vezes o domínio público é mencionado. O domínio público é importantíssimo, sem dúvida. É uma segurança para os direitos autorais. Se você não consegue pagar, mas talvez você consiga encontrar uma obra que esteja dentro do domínio público. Isso pode resolver o seu problema se você conseguir encontrá-la. então existem atividades para ajudar a estabelecer o banco de dados de obras que estejam dentro do domínio público. E sempre temos que ter certeza que nós incorporamos essas ideias do domínio público. Essas questões, como outras questões, impõem muitos desafios. Como o senhor ministro falou, nós também temos a necessidade da proteção de expressões culturais, de conhecimento popular. Nós temos que harmonizar isso, principalmente em luz do domínio público. Quer dizer, no início pode haver esse choque de interesses que terá que ser abordado durante um processo político, que pode ser bastante difícil, bastante complicado. e também tem que ser impulsionado pelo consenso. Nós estamos trabalhando nessa ideia agora. As discussões sobre a proteção das organizações de radiodifusão parece que não há um consenso até que ponto nós podemos ir com esse novo tratado. Alguns países acham, e isso foi expresso muito bem pela Índia na última reunião, que a proteção não deve ser para todos como nós temos no acordo TRIPS e principalmente a radiodifusão através da internet. Outros países não achavam que um tratado faria sentido e não há um consenso. Sem consenso não há um tratado e não há uma conferência diplomática. E é isso que está acontecendo. E é claro que isso impõe vários desafios para o futuro. Eu sei que o meu tempo está se esgotando. Então, como último ponto aqui, eu queria dizer que principalmente em termos de estabelecimento de normas, o maior desafio talvez para os governos, para os membros do comitê, é agora manter o comitê como o fórum relevante para o desenvolvimento jurídico nos direitos autorais. porque nada pode acontecer sem um consenso. Se os governos não querem avançar e concordar sobre alguma coisa, não haverá consenso. E isso criará uma tentação para os países se separarem. Cada um adotar o seu próprio fórum fora do escopo da ONP. E a agenda para o desenvolvimento não pode funcionar assim. alguns tratados entre alguns países, alguns possíveis tratados entre o Conselho Europeu na proteção da radiodifusão. E esse é um desafio enorme para os políticos e para os governos para concordarem e manterem estes desenvolvimentos no comitê. E aqui, claro, nós estamos vendo problemas em termos das exceções e as limitações, as restrições. é uma área que eu acho que nós não podemos falhar. É tão importante estabelecer, não sei se são regras gerais ou tratados, mas nós temos que ter uma maior compreensão do que nós podemos fazer para assegurar que os cidadãos com deficiências visuais tenham acesso a várias obras para fins educacionais e pesquisa. Nós não podemos falhar nessa área. E, portanto, é uma área onde nós temos que utilizar e eu acho que os governos e o comitê terão que utilizar a agenda para o desenvolvimento como uma ferramenta, como um marco onde concessões políticas terão que ser feitas para o interesse de todos. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Sr. Blonques, pelas palavras. Antes de passar a palavra para o Sr. Alejandro Roca Campagná, eu informo que o Sr. Marcelo Pietro da OMP também está compartilhando a mesa para auxiliar na resposta às perguntas após a conclusão da mesa. Então, eu passo a palavra para o Sr. Alejandro Roca Campagná, que é diretor do escritório de assistência técnica e capacitação institucional para a América Latina e o Caribe da OMP. Muito obrigado. Espero que pongam o PowerPoint. Eu queria complementar um pouquinho acerca de o que o que lhes presentou o meu colega o Sr. Blonques e, fundamentalmente, traído uma pequena apresentação em PowerPoint que depois podem ver e onde há muita informação, por suposto, não vou apresentar todas as todas as diapositivas, mas sim queria parar em três pontos fundamentais. Primeiro, a preocupação fundamental acerca da agenda para o desenvolvimento e, como disse o meu colega o Sr. Blonques, foi, fundamentalmente, assegurar que em todas as atividades da OMP se integrara a dimensão de desenvolvimento e, se vira a propriedade intelectual no como um fim em si mesmo, mas como um meio para promover o interesse público, para promover a innovação, para promover o acesso ao conhecimento. Fundamentalmente, o debate sobre a agenda para o desenvolvimento e esta pantalla se la quero mostrar precisamente para que vieram que todo o que involucrou este debate desde o ano 2004, quando se apresentou a proposta por Argentina. A proposta feita pela Argentina e o Brasil, nós tivemos quatro anos de discussão, mais de 33 dias de debates intensos, com mais de 100 países e organizações governamentais e não governamentais, participando ativamente neste debate. no marco do processo e mais de 15 documentos apresentados e preparados pelos países membros com mais de 111 propostas. Estas propostas, depois de analisadas durante todos esses anos, então, nós decidimos estabelecer um comitê, um comitê permanente sobre a oportunidade intelectual e desenvolvimento. Para discutir também, entre outras coisas, todos aqueles assuntos relacionados com a propriedade intelectual e o desenvolvimento que fossem solicitados pelos Estados ou países membros. Aqui nós temos 45 recomendações que são divididas em vários conjuntos fundamentais do assunto. Estes conjuntos que têm desde a assistência técnica até a parte de elaboração de normas passando por aquelas recomendações que têm a ver com a transferência de tecnologia, com estudos de impacto, assuntos de governo da ONG, etc. Estas 45 recomendações que foram aprovadas pelos países membros têm desde o início e deram lugar aos trabalhos do comitê e são as que estão sendo analisadas atualmente. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem que tipo de recomendações nós temos. Por exemplo, recomendações que têm a ver com os princípios gerais da produção da assistência técnica por parte da ONG, que têm que ser orientadas para um desenvolvimento para impulsionar demandas concretas e atividades transparentes. A ONG ela tem, como dizia meu colega, tem que assegurar o princípio de neutralidade. Existem também outras recomendações que têm a ver com a assistência técnica, mas estão um pouco mais diluídas dos diferentes aspectos de todo este trabalho. Não apenas dentro do governo, mas também com o setor privado, como, por exemplo, as recomendações que têm a ver com o apoio especial que tem que se dar às necessidades das pequenas e médias empresas e aquelas instituições científicas ou de pesquisa e desenvolvimento que estão trabalhando nesse assunto. Também temos outras áreas que têm a ver com a assistência técnica que estão envolvendo flexibilidades e políticas públicas, domínio público e, fundamentalmente, eu não me detei há muito tempo, porque meu colega já falou sobre isso, aquelas que têm a ver com a transferência de tecnologia, com a tecnologia de informação e as comunicações e o acesso ao conhecimento. E, especialmente, temos que tratar de ver como se pode estabelecer um nível de colaboração ou de cooperação entre as instituições de pesquisa e desenvolvimento para que aumentem a cooperação e o intercâmbio entre estas instituições dentro dos próprios países, aumentando sua cooperação e, obviamente, promovendo a transferência e a disseminação de tecnologia, assim como também que a ONG possa facilitar e assegurar um melhor acesso à informação de patentes científico-técnicas relacionadas. Estas recomendações que têm a ver com avaliação, estudos de impacto, etc., são as que têm a ver com as questões institucionais, o mandato e a governabilidade da ONG, especialmente as relacionadas com os países africanos e a solicitação especial de que a ONG conduza estudos determinados para relacionar com a fuga de cérebros de alguns países que compõem este pacto quando falamos da intelectualidade de forma intelectual. Todas estas recomendações, uma vez analisadas pelo comitê, o comitê decide que estas recomendações sejam divididas em três categorias, aquelas que se referem a atividades existentes na ONG, aquelas que se referem a princípios gerais e objetivos e aquelas que se referem a novas preocupações preocupações em desenvolvimento. Entre estas novas preocupações, por exemplo, temos a questão de tratar as atividades normativas da ONG e que elas sejam preservadas mais os domínios públicos para que os países possam obter benefícios diretos de um domínio público cada vez mais rico e acessível por todos. Existe um outro tipo de recomendação, onde, fundamentalmente, se pede a ONG que adote para si o estudo relacionado com o impacto de estabelecer diferentes sistemas de proteção da propriedade intelectual, serão porque os custos no estabelecimento destes sistemas não fazem os benefícios que os países possam receber do mesmo. Em todo o que vai ganhar em todo este processo para o desenvolvimento, nós tivemos duas sessões, uma no mês de março, na qual eu não vou me referir especialmente, uma em julho deste ano, as sessões de março e julho o que fizeram foi estabelecer estas 45 recomendações iniciais, fazer com que 19 que são as que vão ser implementadas imediatamente e que sejam emitidas outras para as quais é necessário recursos tanto humanos quanto financeiros adicionais que permitirão a ONG poder executar estas recomendações. depois no final vou falar um pouco sobre como estas recomendações e este processo a ONG está capilarizando dentro dos seus novos objetivos estratégicos que já foram estabelecidos e publicados e os quais serão aprovados pelos países membros no meio de dezembro deste ano quando os mesmos discutirão e examinarão a proposta do novo diretor-geral para o orçamento de 2009. Quais são os objetivos estratégicos neste orçamento? São fundamentalmente nove objetivos estratégicos que de alguma forma coincidem com os diferentes conjuntos de recomendações das 45 recomendações essenciais. Este é o programa de desenvolvimento da ONG e aqui temos trabalhado primeiro na evolução equilibrada no marco normativo internacional da propriedade intelectual na previsão de serviços globais em propriedade intelectual de primeira classe facilitar a utilização da propriedade intelectual para desenvolvimento sustentável a coordenação e o desenvolvimento de infraestruturas globais de propriedade intelectual e aqui nós temos muitas ideias novas dentro dos projetos que o novo diretor geral quer implementar este diretor quer e fez uma proposta aos países membros para que a ONG se transforme como uma referência mundial para todo tipo de informação relacionada com a propriedade intelectual e para a análise desta informação em benefício dos governos membros e em benefício dos formuladores de políticas que depois terão que adotar diferentes decisões no marco de todo o processo de modernização não apenas legislativo mas também modernização econômica etc. a cooperação internacional em matéria de observação e de edificar o respeito pela propriedade intelectual a relação que tem a propriedade intelectual com temas como políticas globais ou seja os novos temas como as mudanças climáticas de segurança a desertificação as fontes renováveis de energia etc. uma interface de comunicação responsável entre a ONG e os países membros e finalmente uma estrutura que apoia eficientemente o trabalho administrativo e financeiro da ONG aqui temos que tipo de programas o novo orçamento traz aqui temos aspectos estatéticos eu não vou me deter muito aqui mas finalmente para concluir quero dizer para vocês que existem 19 recomendações dentro de todo o programa dos 45 que foram aprovadas para implementação e as 5 recomendações e estas outras 26 restantes que já foram discutidas pelos países membros para os quais os países membros estão propondo recursos financeiros adicionais e recursos humanos adicionais também cuja aprovação ocorrerá uma parte destes recursos no meio de um mês de dezembro deste ano então como o novo enfoque da direção geral da ONG sobre o programa sobre esta agenda de desenvolvimento é integrá-la é integrar todas as atividades da ONG assegurar obviamente os recursos necessários dentro do seu orçamento coordenar e centralizar tudo o que tem a ver com o trabalho do comitê e também criar uma estrutura para que se ocupe deste trabalho terá que ser supervisionada diretamente pelo diretor geral porque a agenda não passa por uma parte do trabalho da ONG mas ela tem uma natureza horizontal que passa por todos os temas de todas as atividades que tem a ver com o desenvolvimento para aquelas recomendações onde estão sendo solicitados recursos adicionais queremos que se definam e estabeleçam projetos concretos que permitam uma avaliação e um monitoramento constante da utilização deste serviço por exemplo no primeiro conjunto de recomendações nós temos os objetivos estratégicos que correspondem a cada um dos conjuntos de recomendação que foram aprovadas pelos países mesmo o primeiro conjunto de recomendações que se chama A nós temos ali tudo o que tem a ver com a assistência técnica e o fortalecimento das capacitações e aqui o novo orçamento da ANFI estão todos os motivos estratégicos no item 1 que se refere ao balanço a uma elaboração de normas em matéria de propriedade intelectual a nível internacional de forma equilibrada tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento tem a ver com a modernização dos territórios e tem a ver com este interfeio de comunicação eficiente e responsável com os países membros então assim para cada uma destas recomendações fizemos uma capitalização dentro de todo o novo orçamento que já foi devidamente registrado e que a ONG está propondo para os seus países membros para que seja aprovado no meio de dezembro deste ano eu acredito que neste processo o que os países membros querem são prazos de tempo específico para a implementação das mesmas querem que as mesmas implementações e recomendações sejam impulsionadas por demandas concretas dos países que as conclusões dos estudos de impacto e outro tipo de estudo eu quero assinar para vocês que o diretor geral da nova estrutura orgânica está profundo a criação de uma divisão econômica estatística e de análise que estará encarregada fundamentalmente de realizar estes estudos e que o resultado destes estudos traga o trabalho não apenas dos governos mas de todos os comitês e os órgãos da ONG e que tenham influência de certa forma para esta elaboração dentro de um marco legal bem balanceado e equilibrado em matéria de propriedade intelectual para finalizar o único que eu quero esclarecer é que nunca esta agenda para o desenvolvimento tem significado a dilução dos princípios fundamentais de proteção de propriedade intelectual esta agenda para o desenvolvimento significa o poder integrar a todas as atividades da ONG nesta dimensão de desenvolvimento onde os países em desenvolvimento possam realmente se beneficiar e se dar as vantagens específicas de um sistema eficiente de proteção e gestão da propriedade intelectual muito obrigado obrigado Alejandro bom antes de passar a palavra para o próximo palestrante eu gostaria de dizer que nós da coordenação de direito autoral temos tido a grande satisfação de cada vez mais vermos diplomatas com uma ótima qualificação na área de propriedade intelectual e eu poderia começar falando de vários nomes dentro do Itamaraty a começar pelo próprio chefe da divisão de propriedade intelectual que eu considero Kenneth Danobio que está aqui presente conosco e que vai moderar uma mesa daqui a pouco mas eu gostaria de apresentar para vocês que vai ser a primeira mesa que o Daniel vai participar aqui com os colegas da área o colega Daniel Roberto Pinto que nós foi tivemos uma grande satisfação de conhecer recentemente ele é chefe do setor de propriedade intelectual da Embaixada do Brasil e Washington e vai falar algumas palavras também sobre o tema dessa mesa Boa tarde a todos estão todos me ouvindo bem? Bom, antes de mais nada eu queria agradecer ao Ministério da Cultura o convite que me foi feito e queria agradecer também a presença de todos aqui como os dois palestrantes que falaram antes de mim já entraram em detalhes sobre a agenda do desenvolvimento eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre o contexto que levou a esse projeto a esse grande programa e alguns desdobramentos atuais que também acho que merecem atenção então para começar o sistema internacional de propriedade intelectual como vocês sabem principalmente na área de direitos autorais oferece flexibilidades importantes para assegurar nos termos do artigo 7 do acordo de TRIPS da OMC é o acordo que principal hoje talvez sobre propriedade intelectual na Organização Mundial do Comércio o equilíbrio entre direitos e obrigações de produtores e usuários essas flexibilidades também previstas na convenção de Berna sobre direito autoral e nesse próprio acordo raramente se refletem nas legislações nacionais segundo um estudo realizado em 2006 pela organização Consumers International de 11 países asiáticos pesquisados nenhum fazia pleno uso dessas flexibilidades é também o caso do Brasil mesmo países signatários dos três principais instrumentos que regulam a matéria Convenção de Berna o acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio e o tratado sobre direito autoral da OMC podem fazer uso de várias flexibilidades importantes e não tem feito isso pode ser consequência de pressões por parte de países desenvolvidos para onde vai a grande maioria dos royalties referentes a direitos autorais e também resultar da visão de muitos países de que a adoção de legislação muito rígida significa compromisso com a modernidade ou simplesmente na época em que essas legislações foram adotadas indicavam alguma inexperiência com o assunto as consequências nem sempre foram as esperadas em termos de difusão do conhecimento ou de atração de investimentos internacionais teria sido possível em muitos países criar uma legislação muito mais equilibrada e em plena conformidade com os compromissos internacionais sem precisar enrijecer tanto essas flexibilidades por exemplo incluem o escopo do direito autoral a duração da sua validade a permissão da importação paralela opções de licenciamento compulsório cláusula de uso justo flexibilidades relativas a ensino falou-se hoje da questão da xerox nas universidades flexibilidades referentes a citações e muitas outras em artigo publicado há cerca de um ano o então ministro da cultura Gilberto Gil resumiu bem alguns dos problemas alguns dos problemas com a legislação brasileira nesse aspecto e eu cito aqui o ministro Gil abre aspas nossa lei não diferencia cópia comercial de cópia privada ao copiar um arquivo para um tocador de mp3 estamos todos cometendo uma ilegalidade no Brasil o que temos de parecido com o mecanismo legal norte-americano de uso justo de obras protegidas é bastante limitado boa parte dos estudantes brasileiros comete ilegalidade ao produzir cópia de livros para sua formação profissional educacional o monopólio que foi concedido para o autor em relação a sua criação foi uma conquista histórica mas teve a sua contrapartida nas cláusulas de limitações e exceções que permitem a cópia de trechos de obras audiovisuais de um livro ou mesmo de uma música sem que isso signifique uma violação do direito de autor essas cláusulas no Brasil estão entre as mais restritivas do mundo fecha aspas o Brasil como nós sabemos tem sido muito deficitário em matéria de direitos de propriedade intelectual e em particular de direitos autorais os direitos autorais correspondem a quase 90% do total de royalties referentes a direitos de propriedade intelectual remetidos pelo Brasil ou exterior e a pressão dos países detentores desse copyright desses direitos de copyright se dá também de forma indireta por exemplo por meio da inclusão de cláusulas rigorosas sobre a propriedade intelectual em acordos bilaterais de livre comércio assim o acordo bilateral de livre comércio dos Estados Unidos com o Chile contém disposições detalhadas sobre assuntos não contidos no acordo de Trípsio na convenção de Berna como nomes de domínio na internet direitos relacionados de artistas intérpretes e produtores de fonogramas remédios recursos eficazes contra a neutralização de medidas tecnológicas de proteção entre outros sobre direitos autorais por exemplo esse acordo de livre comércio leva a ampliação dos termos de proteção da maioria das obras para 70 anos poderiam se citar muitos outros exemplos também na área de patentes em especial em patentes farmacêuticas a crescente conscientização por parte de muitos países e estudiosos sobre o impacto negativo de regulação desequilibrada de direito autoral tem levado a mobilização em favor de modificação das legislações rumo a um compromisso mais flexível essa postura obviamente não acarreta a violação das obrigações internacionais representa um esforço para tirar pleno proveito do que permitem a gente pode até mesmo dizer que essas iniciativas representam uma adesão mais fiel aos princípios consagrados nos acordos multilaterais como a gente viu falam de equilíbrio de direitos e obrigações e tem sempre presente a dimensão do desenvolvimento o acordo TRIPS por exemplo reconhece e eu cito aqui os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia fecha aspas em 2005 em resultado de reflexão sobre os possíveis efeitos negativos para o desenvolvimento de um sistema desequilibrado de propriedade intelectual a Real Sociedade Britânica para o encorajamento das artes manufaturas e comércios divulgou a chamada carta de Adelphi e esse documento recorda a importância de alguns princípios cito aqui as leis que regulam a propriedade intelectual devem servir como meios para atingir fins criativos sociais e econômicos e não como fins em si mesmos as leis de propriedade intelectual devem levar em conta as circunstâncias sociais e econômicas dos países em desenvolvimento deve existir uma presunção automática contra a criação de novas áreas de proteção por propriedade intelectual ou a extensão de privilégios já existentes ou do período de duração de direitos devem ser autorizadas apenas se uma análise criteriosa demonstrar que eles promoverão direitos fundamentais das pessoas e bem-estar econômico o próprio Banco Mundial em relatório de 2005 chegou a conclusão que os efeitos sobre o bem-estar de nova e reforçada proteção aos direitos autorais são ambíguos em consonância com esses princípios em reação aos diversos esforços de países mais desenvolvidos de enriquecer as práticas internacionais de proteção o Brasil e outros países tomaram iniciativas importantes nos foros multilaterais na OMC muitos aqui vão se lembrar da declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública que reafirma o direito de cada país de implementar as diretrizes de TRIPS sobre propriedade intelectual em conformidade com as condições de saúde de sua população na OMC como vimos aqui nas excelentes apresentações anteriores o Brasil também tem junto com a Argentina conseguiram apresentar em outros países os chamados amigos do desenvolvimento conseguiram levar a aprovação por consenso da chamada agenda do desenvolvimento que consiste em 45 recomendações que além de reafirmar as flexibilidades já existentes é bom sempre lembrar disso as flexibilidades já existem oferecem diretrizes sobre como implementá-las de maneira a segurar o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento da OMP e é bom lembrar que a OMP descreve assim seus objetivos a Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma agência especializada das Nações Unidas seu objetivo é desenvolver um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e acessível que recompense a criatividade estimule a inovação e contribua para o desenvolvimento econômico salvaguardando o interesse público nós já vimos nas apresentações anteriores não vou repetir aqui algumas das 45 recomendações com mais impacto na área de direitos autorais eu acho que eu falaria principalmente na na recomendação número 22 que menciona que o secretariado da OMP deve tratar nos seus documentos de trabalho para ajuste de norma assuntos como potenciais flexibilidades exceções e limitações para os estados membros é como nós sabemos a agenda do desenvolvimento foi aprovada em setembro de 2007 sendo que 19 das 45 recomendações foram destacadas para implementação imediata o Brasil sempre recorda porém que a implementação da agenda do desenvolvimento é um objetivo maior da ONV portanto não constitui atribuição específica e exclusiva de um só comitê então nós defendemos que a implementação das decisões da agenda das recomendações seja compartilhada por toda a organização por todos os seus comitês é encorajador que o diretor geral recém-eleito Francis Gurry reafirmou o seu compromisso pessoal com a implementação da agenda e considerou sua adoção por consenso uma grande realização para a ONV também é bom lembrar que a agenda do desenvolvimento não possui qualquer caráter de confrontação trata-se de uma proposta em consonância com ampla corrente de opinião e nós vimos em plena conformidade com as flexibilidades que existem nos acordos internacionais nossa experiência aliás para falar nisso é que os Estados Unidos e outros países por mais insatisfação que demonstrem na ONV e em outros foros com as nossas posições não tem conseguido demonstrar que estaríamos contribuindo para a violação da regulamentação internacional aliás um rápido exame do histórico dos Estados Unidos na matéria demonstra que sua prática é muito mais pragmática e mais equilibrada até do que os princípios que afirmam defender o caráter social por exemplo da propriedade intelectual o reconhecimento de que não se trata de um fim em si mesmo está refletido na própria constituição no artigo 1º sessão 8 cláusula 8 que subordina a proteção da propriedade intelectual a promoção das ciências e das artes úteis e a limita no tempo os Estados Unidos só passaram a reconhecer direitos autorais de estrangeiros em 1891 aliás no século passado autores como Charles Dickens e outros autores ingleses viviam reclamando que as obras dele proliferavam pelos Estados Unidos sem lhe receberem um tostão por isso somente em 1988 os Estados Unidos passaram a aderir plenamente as exigências da convenção de Berna nesse quadro em vista do sucesso de iniciativas como a Agenda em Desenvolvimento e outras na OMC e na OMS os países desenvolvidos decidiram em outubro de 2007 dar início a uma tentativa de buscar estrutura paralela ou alternativa para a condução dos termos de propriedade intelectual em escala internacional sem inconveniência de ter que atentar para a busca do equilíbrio preconizada pelo artigo 7 de TRIPS trata-se do chamado acordo comercial anticontrafação o ACTA é um grupo muito restrito de países praticamente todos os países desenvolvidos desenvolvidos mais talvez o Marrocos o México a Jordânia e os Emirados o processo de discussão do ACTA se mostrou opaco desde o princípio e o comentarista Robin Gross da organização IP Justice observou quem quer que deseje transformar radicalmente o comércio internacional em ativos intangíveis sem a participação da maioria dos governos do mundo pouco aprendeu com a crise financeira asiática a guerra do Iraque ou a atual crise imobiliária e de crédito essa forma de agir contribuirá para alienar ainda mais os líderes das economias que mais crescem no mundo Brasil, Rússia, Índia China, África do Sul e contribuirá para reforçar sua impressão de que os países do norte não merecem nem respeito nem legitimidade nos futuros arranjos para a governança global alguns meses foi divulgado vazou na internet o documento básico sigiloso das negociações do Acta os objetivos declarados incluem fortalecer o quadro de práticas que contribuem para efetiva vigilância do cumprimento de direitos de propriedade intelectual o texto final do acordo seria concluído entre esse grupo restrito de parceiros comerciais interessados pelos outros países só ficaria a opção de aderir ou não como se sabe não faltam os países desenvolvidos instrumentos de pressão para encorajar os demais a aderir a um instrumento que lhes tirará o direito de usar muitas das flexibilidades previstas na convenção de Berna e no acordo TRIPS aliás os negociadores do Acta se referem a ele como TRIPS Plus com relação a direitos autorais as medidas preconizadas pelo Acta podem levar a erosão adicional dos direitos de uso justo dos cidadãos uma das medidas em discussão seria a criação de regime jurídico global para distribuição pela internet de obras cobertas por direito autoral conjetura-se também a criação de mecanismos que permitiriam a detentores de direito obter dos provedores de serviços de internet informações que levem a identificação de supostos infratores e discute-se a introdução de recursos judiciais contra a desabilitação de medidas tecnológicas de proteção o professor Cláudio Dordi autor de um estudo sobre o acta realizado a pedido do parlamento europeu e divulgado em maio passado considera que a implementação do acordo representaria nova mudança de foro no regime internacional de PI a primeira teria ocorrido na visão do professor quando parte das discussões se transferiram da OMP para o MC depois da aprovação do acordo de TRIPS a atual mudança buscaria esvaziar negociações em foros multilaterais em favor de alçadas mais restritas em que não se faria sentir com tanta intensidade a pressão de países em desenvolvimento e da sociedade civil o estudo do professor Dordi aliás observa que não há ainda suficientes evidências quanto as dimensões e os impactos do comércio internacional em produtos pirateados e falsificados esse estudo aliás foi removido da internet ele estava na página da União Europeia já foi removido de lá e ele o professor Dordi considera que os Estados Unidos e a União Europeia estão avaliando a fiscalização da observância de direitos com base em estimativas de perdas formuladas pelas suas indústrias geralmente superestimadas e nós podemos observar que os números mais frequentemente repetidos pela indústria 750 mil empregos perdidos e 200 a 250 bilhões de dólares de prejuízos em decorrência de pirataria contra a fação foram amplamente desacreditados em um artigo detalhado publicado agora em outubro com o título de 20 anos brincando de telefone é aquela brincadeira de você dizer uma coisa no ouvido de alguém e a pessoa passa adiante o autor Julio Julian Sanchez identifica a origem desses valores nos anos 80 e observam que parecem destoar da realidade os prejuízos indicados por exemplo seriam superiores ao faturamento total combinado das indústrias de cinema música software e jogos de computador em 2005 bem além de buscar acompanhar de forma mais próxima possível o desenrolar do processo negociador do ACTA consideramos que será importante também produzir reflexão sobre a conveniência de definir estratégia para lidar com essa tentativa de neutralizar os progressos que o Brasil e outros países vem obtendo na busca de regime internacional equilibrado de propriedade intelectual eu tenho dois minutos para falar sobre o governo Obama só para terminar aqui como estou na embaixada em Washington achei que talvez valeria a pena nós dizermos o que se poderia esperar de um governo Obama eu acho que a grande maioria dos cidadãos do mundo encarou com alívio a eleição do Obama apesar de que o John McCain na minha opinião pessoal e na opinião de muita gente era um sujeito extremamente honrado mas o que se pode esperar na área de propriedade intelectual bem houve um sinal encorajador em maio de 2007 quando os democratas conquistaram a maioria no congresso e houve um acordo bipartidário que levou a flexibilização de várias exigências referentes à propriedade intelectual e saúde nos tais acordos bilaterais de livre comércio em particular a inclusão no capítulo de PI do reconhecimento que nada no acordo bilateral deverá impedir os signatários de tomar as medidas necessárias para proteger a saúde pública mediante a promoção do acesso ao medicamento para todos além disso um documento divulgado por Barack Obama e Joe Biden durante a campanha eleitoral contém poucas propostas específicas referentes a direitos autorais no entanto Obama afirmou eu apoiaria em princípio que se permitisse aos americanos realizar uma única cota de segurança de um produto digital que tenham comprado e parecem que o mercado está caminhando com uma maior liberdade dos consumidores como legisladores devemos constantemente examinar nossas normas para assegurar que as proteções sobre propriedade intelectual sejam suficientes para estimular a invenção sem sufocar a inovação que se constrói sobre realizações prévias ou sem indevidamente impedir clientes de utilizar os bens que adquirirem de forma justa para os criadores apesar dessa postura de relativo equilíbrio sobretudo em vista do que se propõe sob o Acta há que lembrar que a próxima administração estará sob imensa pressão nesse quadro de tremenda crise que os Estados Unidos estão vivendo para proteger de todas as maneiras os empregos e os interesses econômicos dos norte-americanos bom muito obrigado pela atenção de vocês obrigado Daniel eu convido agora as pessoas a fazerem as perguntas nós temos já estamos um pouquinho atrasados no horário mas acho que temos mais pelo menos cinco minutos para cada um dos palestrantes como os palestrantes da ONU dividiram o tema eu acho que a gente pode dar dez minutos de uma maneira geral para eles responderem as questões mais cinco minutos para o Daniel bom chegou a primeira pergunta de caráter ela é geral eu acabei de deixar só da maneira ok a pergunta do Cláudio Humberto da Unifor como vocês veem as discussões sobre limitações e exceções no comitê de direito autoral da ONP especialmente as discussões sobre os portadores de deficiência visual e para as bibliotecas e arquivos quais as chances de novos mecanismos internacionais para essas categorias vingarem e a segunda questão é como vocês veem a clivagem de interesses entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento nas propostas da agenda eu deixo aberto para quem você quiser responder o tratado que foi proposto principalmente para portadores de deficiência visual e muitos governos estão dando a devida atenção eu acho que essa proposta que veio de uma ONG provavelmente será uma proposta governamental na próxima sessão do comitê permanente pelo menos será para parte da pauta agora os países industrializados não ficaram muito felizes com este modelo o argumento deles é que o tratado não acrescenta nada que não já existe sobre os tratados existentes os tratados existentes permitem limitações e exceções para para ser possível sem a autorização dos titulares para fazer cópias para os portadores de deficiência visual então há na verdade uma falta de consenso e claro em termos das tradições e também como está na agenda para desenvolvimento será difícil alcançar um tratado seria difícil elaborar um tratado praticamente impossível se não há um consenso da comunidade internacional e se outras questões outras propostas semelhantes surgirem em relação a bibliotecas e arquivos acho que vamos ter a mesma situação não apenas com os deficientes visuais mas eu não acho que nós devemos nos desesperar eu acho que é muito importante que o comitê permanente passe por uma discussão sobre o que nós já temos em termos das leis nacionais quais modelos podemos pensar que talvez ainda não existam nas leis nacionais porque se você não tem apenas um documento formal além de uma ata de uma reunião onde você possa ler onde o país industrializado ou em desenvolvimento qualquer país que possa legislar dessa forma ou de outra forma para resolver o problema e não vai violar a convenção você pode dizer tudo bem você pode fazer isso e daí nós temos um modelo com base onde o secretariado da ONP pode tomar suas próprias decisões e dessa forma nós podemos alcançar algumas metas alguns objetivos então é claro que existe aquele efeito de persuasão de um tratado um tratado é desejável claro com as suas limitações e suas exceções para facilitar e principalmente para facilitar essas cópias que possam ir de Lisboa para o Brasil e vice-versa que possam circular dentro daquelas aqueles países que falam o mesmo idioma agora se nós temos que alcançar algum acordo político eu acho que ainda existem algumas possibilidades mas é difícil vou fazer um comentário rápido vou fazer um comentário rápido sobre essas duas perguntas só lembrando que o Brasil o Chile e outros países apresentaram uma proposta de entendimento sobre limitações e exceções na ONP eu acho que não acho que seja inviável vai requerer muito esforço muita construção de consenso na organização mas eu insisto torna a chamar atenção na questão do ACTA eu acho que o Brasil e outros países precisam despertar para a necessidade de acompanhar porque não adianta você criar mecanismos multilaterais que criem uma lista de limitações e exceções se paralelamente os países acabam assinando um acordo que neutralize essas vantagens sobre a clivagem de interesses entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento bom eu acho que eu fui um pouco duro com os Estados Unidos antes eu gostaria de fazer um grande elogio aos Estados Unidos onde eu estou morando há dois anos e pouco por um lado a gente pode ver o copo meio vazio sobre isso o ACTA a decisão da Suprema Corte que reconheceu o direito do Congresso de estender os prazos de Copyright aquela lei do Mickey ou também pode-se ver o copo meio cheio quem está nos Estados Unidos fica fascinado com a imensa mobilização de consumidores e de acadêmicos e a quantidade de trabalhos que são publicados lá eu trouxe até um livro para o meu amigo Kenneth aqui do professor Lawrence Lessig sobre exatamente o acesso ao conhecimento a mobilização acadêmica é estupenda então eu acho que isso vai haver uma união entre essas associações e os países em desenvolvimento para que pode se refletir também nas organizações internacionais eu tenho aqui mais umas chegaram algumas questões para o Daniel então aí eu vou passando a palavra para ele ah sim descrever alguns dos encorajamentos dos países desenvolvidos ah bom isso é é simples você quer um um acordo de livre comércio claro você você quer acesso ao mercado americano você quer que as suas confecções as suas bananas ou ou as suas suas frutas sua produção agrícola entre nos Estados Unidos claro não tem problema nenhum assina aqui é muito simples é então esses países acabam assinando não tem é ou isso ou não tem o acordo de livre comércio muitas vezes ou se vincula a muitas outras coisas questões como dívidas ou a imaginação não tem limites com relação a isso agora a outra pergunta é se é viável taxar a cópia privada para beneficiar e assegurar o direito do autor e manter o acesso à cultura olha na verdade essa pergunta não está muito na minha alçada não 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 ousaria não sei não não tenho conhecimento profundo não me parece que uma medida como essa seria ilegal não me parece talvez fosse uma boa solução acho que não há nada nos mecanismos internacionais que proibiriam se adotar uma medida como essa o máximo que eu posso dizer obrigado vou passar a palavra para o Alejandro Roca que recebeu uma pergunta tem uma pergunta tem alguma forma de coordenação entre a OMP e a OMC a fim de uniformizar critérios de proteção da propriedade intelectual a nível internacional se uma forma de coordenação existe no ano 1995 se firmou um acordo quando se criou a Organização Mundial de Comércio assinou-se um acordo entre a OMP e a OMC esse acordo foi fundamentalmente como no momento em que foi assinado o acordo sobre os a OMC não tinha dentro do seu orçamento os fundos necessários para poder ajudar aos países sobretudo os países em desenvolvimento na sua legislação as imposições do acordo sobre os Arbens nesse acordo sobre a ONP e a OMC de alguma maneira se estabeleceu que a ONP e a OMC iam dar essa assistência técnica aos países em desenvolvimento acordo que se complementou com uma decisão da Assembleia Geral da ONP onde os mesmos países deram à ONP a competência de prestar assistência técnica legal e necessária aos países em desenvolvimento em temas da uniformização de critérios de proteção de alguma maneira eu penso que são dois fóruns diferentes os mesmos países membros que participam da OMC participam também da ONP no caso do mecanismo de coordenação existe a ONP que participa em todas as sessões do acordo do conselho sobre os apps na qualidade de observador a OMC participa em todos os comitês permanentes da ONP na esfera de marcas patentes direito de autor comitê intergovernamental sobre acesso a recursos sobre acesso a recursos e sobre outros comitês que estabelecem a ONP mas não existe nenhum mecanismo que permita uniformizar ou harmonizar critérios a nível internacional o que acontece é que existe muitas decisões de caráter substantivo em matéria de propriedade intelectual que a gente toma no marco da OMC e o exemplo recente são as disposições de doma respeito a saúde pública e acesso a medicamentos e existe também outras disposições de caráter substanciais outros tratados que se dão no âmbito da ONP tratados da internet da ONP concluíram dois anos depois que se assinou na ONP quando na ONP ainda se discutem temas de caráter substanciais obviamente que a forma e a participação dos países em ambas organizações para discussão de temas de caráter substanciais é diferencial a ONC existem certos termos de mecanismo na negociação desse tipo de normas na ONP existem outros mecanismos mas o que eu chamo aqui a atenção de todos fundamentalmente é que muitas vezes antes de dizer isso que eu vou dizer muitas vezes os mesmos governos tratam de de terminar temas e fechar temas de caráter substantivo na ONP porque a discussão na ONC de alguma forma está parada na ONC eu ponho por exemplo o tema da proteção de indicações geográficas que desde faz muito tempo na ONP não se faz nenhuma discussão porque o tema está parado está estagnado no âmbito das negociações da ONC o que eu acho sim é que neste momento existe uma tensão importante entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento porque os países desenvolvidos estão cada vez mais preocupados pela pela desfuncionalidade do sistema do ponto de vista orgânico os países em desenvolvimento estão preocupados para ver o impacto de um sistema de proteção internacional e que os os custos não superem os benefícios por esse sistema mas eu acho realmente que como dizia o meu colega o senhor Blanco que de alguma maneira é preciso chegar mesmo que seja difícil é preciso procurar gestionar esse debate político a nível internacional e também tratar de pelo menos que a ONP os temas continuem sendo tratados sejam pautados e que não fique o debate parado estagnado paralisado como tem sucedido até agora Marcelo eu quero retomar a primeira pergunta que se fez com a acepção de excepções e interesses aparentemente contraditórios entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento por um lado isso por outro lado ver isso desde o ponto de vista da agenda para o desenvolvimento e ver do ponto de vista do espírito que anima a gestão atual com o novo diretor geral que essencialmente se transforma em ver resultados concretos especificamente no âmbito das acepções e limitações como dizia o nosso colega Don Cruz existe uma proposta atual por parte de uma ONG no sentido de desenvolvimento normativo para o descapacitado visual ou no caso do Chile da Nicarábia e do Uruguai em temas de acepções e limitações se pode retomar se não pode ver do ponto de vista político de formulação de normas políticas porque isso fica como bloqueado por falta de consenso dos países que estão negociando poderia ver desde o ponto de vista da assessoria que a ONG dá aos países em desenvolvimento em matéria de acepções e limitações é preciso ter em conta que a normativa internacional existe o princípio de três passos existe algumas acepções e limitações na convenção de Berna no âmbito analógico e de uma forma geral no âmbito digital porém estamos discutindo hoje em 2008 se vamos falar sobre acepções e limitações estamos começando estamos começando a fazer trabalho nos últimos anos em temas de investigar quais são as áreas que a gente que pode ter acepções e limitações isso se vincula quanto contradição com os países em desenvolvimento ou desenvolvidos no âmbito das acepções e limitações o que constitui os estudos que a ONG está analisando é detalhar quais são as acepções e as limitações que estão contidas dentro da legislação dos países desenvolvidos não haveria uma contradição aparente porque as acepções e contradições que reclamam que alguns países em desenvolvimento reclamam que se materializa no âmbito de um tratado internacional são acepções e limitações que estão na maior parte das legislações dos países desenvolvidos então não existe uma contradição é simplesmente dar uma forma uma formulação de tratado internacional por isso se pode também ver de uma outra maneira através de um exemplo concreto quando um país pede uma assessoria sobre acepções e limitações a ONP se manifesta e dá a normativa como está a normativa internacional e pode exemplificar quais são as acepções e limitações que existem em alguns países determinados como a comunidade europeia e que aparentemente são aceitos pela comunidade internacional portanto não vejo que exista um problema entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento se estabelecem as medidas através da ONP como medida de proteção aos conteúdos e não se estabeleceu nenhuma acepção nenhuma limitação no âmbito desse tratado internacional teve que ser através da legislação dos países através da legislação dos Estados Unidos da União Europeia que estabeleceram limitações e acepções aos meios tecnológicos de propriedade que permitiram que essas acepções e limitações e por sua vez essas acepções e limitações foram entre aspas impostas por alguns países nos tratados de livre comércio que assina a região porque senão nem se teria esses tratados todos os países que assinaram esses tratados tem essas posições de acepção e limitação às medidas tecnológicas de proteção é preciso recolocar o diálogo não necessariamente existe uma discussão norte e sul ou países desenvolvidos e em desenvolvimento a ONG pode resgatar isso quando se bloqueia por outras razões porque vários temas estão misturados então a negociação fica bloqueada procuram-se outras ferramentas para sair para dar saída e respostas concretas Obrigado Marcelo como a gente avançou bastante no horário programado eu gostaria de saber se algum dos palestrantes teria alguma consideração final a fazer sobraram algumas perguntas eu vou pedir para que as pessoas chegarem e responderem diretamente aos perguntantes as pessoas que perguntaram para depois com cópia para o ministério ok e queria saber se alguém tem mais algum comentário final a fazer antes de encerrar mesmo será uma boa ideia falar sobre isso em outras mesas eu vejo que nós vamos abordar isso em outras mesas outras sessões Bom apetite a todos Obrigado por sermos trabalhos aqui eu queria agradecer a todos que estavam na mesa eu queria agradecer principalmente pela viagem que todos os que palestraram aqui fizeram para chegar até hoje poder compartilhar um pouco as experiências com a gente Obrigado